O detetive mais famoso do mundo. Debaixo desta almofada está a chave para a minha liberdade. E seu fiel assistente. A testemunha que o Lord Blackwood se levantar do túmulo. No caso mais importante da sua vida. Amanhã, algum dia, o mundo como o conhece, chegará ao fim. Robert Downey Jr., Rachel McAdams, Jody Long. Sherlock Holmes, na tela de sucessos. Nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT.